Nós somos todos iguais perante aquele que nos fortalece. TV Povo Cigano voltando aqui com o nosso amigo que muito falou do Rio de Janeiro, que a saudade de chegar e aqui está Beto, Beto Chiva, está aqui ao fundo, todo o seu aparato de trabalho, é uma das barracas mais bonitas e mais coloridas, está aqui ao fundo, vocês podem ver aí. E Beto, o que você achou dessa quinta Rio Expo Religiões? Bom, primeiramente eu quero desejar uma boa tarde a todos, agradecer ao Pai Nosso de ter proporcionado essa vinda até aqui, com bastante inspiração, saímos de lá, confiante na chegada e na certeza que a gente ia fazer um bom trabalho e é isso aí, chegamos, estamos bem, estamos trabalhando ainda, o evento não acabou, está maravilhoso, cada ano que passa ele vem crescendo mais, ele vem mostrando para que foi criado, isso é um dos pontos altos e um dos pontos mais importantes. E estar no Rio é sempre um privilégio, um sinônimo de muita alegria, muito contentamento também e muita satisfação, porque esse povo místico, acolhedor, você está entendendo? É isso que eu espero que o Rio sirva de exemplo para a nação, entendeu? Esse povo acolhedor e é isso, esse acho que é o caminho. E nós estamos aqui andando em alguns espaços, em algumas tendas e nós estamos vendo assim, as religiões aqui se abraçam, tiram fotos, as pessoas fazem uma questão, estou vendo um muçulmano aqui abraçado com um padre ali e uma coisa assim que a gente não vê aí fora, no normal. Será que isso aqui pode ser um exemplo, pode ser uma iniciativa para que acabe com essa perseguição religiosa? Sim, essa é a motivação que nos traz aqui também. É por isso que eu compro esse evento, no sentido de comprar, é querer estar presente. Você está entendendo? Porque essa diversidade de etnias, de culturas, né? E esse povo me traz tanto conhecimento que me deixa cada vez mais crente da minha fé. Você está entendendo? Então, quer dizer, isso me deixa feliz, me deixa contente, porque é aquilo que você falou. Aqui eu tenho N opções de pessoas, segmentos, culturas, povos, e eu posso tramitar com eles. E nesse tramitar com eles, e de conversar, e estar sempre do lado, e estar sempre... Eles têm muito carinho pelos ciganos. Sim. E isso dá para perceber. Então, quer dizer, é para nós se torna mágico, né? A gente ser bem acolhido. Enquanto nós estamos na lida aqui, e a gente é mais acolhido ainda. Então, é uma coisa impressionante. A gente fica muito feliz. Qual é a mensagem que você pode deixar dessa... Não acabou ainda, mas já estamos finalizando aqui, deve ir até umas 7, 8 horas. Qual é a mensagem que você deixa desses três dias de encontros de religiões? Nessa diversidade que eu vi desse encontro de religiões, eu passo a acreditar que o mundo novo é possível. Falta mais entendimento e amor ao próximo, né? Sim, mas é aquilo que a gente já falou outras vezes. O ponto de partida partiu de você com a iniciativa da TV Cigano. Mas por quê? Porque você está para propagar, para reverberar todas essas ações. Sim. Então, você consegue levar para as pessoas aquilo que elas querem falar em determinado momento para multidões. Então, você se torna a voz de um povo. E isso é importante. Você faça ser ouvido aqueles pensamentos e tal. Eu não falo ideais, porque é muito forte, mas os pensamentos que a gente tem de ser companheiro, de estar sempre presente, do nós, você está entendendo? Da família, do sagrado, da união, da fé, da prosperidade, da harmonia. E isso começa a ter entendimento na Expo Religião. Muito obrigado. Faço das palavras dele, as minhas palavras aqui, para a gente findar esse evento aqui. Muito obrigado. Beto, Casa Chiva, está aqui em São Paulo, está aqui no Rio de Janeiro. E até para acabar com essa rincha de São Paulo e Rio. Estamos em São Paulo e Rio. E nós somos muito irmãos e muito amigos. E a gente se ama muito. Então, vamos lá. TV Pobo Cigano. Op-tchau. Op-tchau. Nós tudo que te abem, Bartalô. Aê. Nós somos todos iguais perante aquele que nos fortalece.